Amor Pra ser minha mulher querida E por toda a vida eu só amo você Pra você me dar amor e muito carinho Vem sentir o meu calor, vem cabecinho Vem amor, vem me dar o seu calor Vem que eu lhe dou Opa! O meu amor Quando eu digo que te quero e por você me desespero Você diz que não Amor Você rindo e acha graça quando eu digo que eu tô doidinho Se amou Olha dentro dos meus olhos veja que eu não tô mentindo Eu quero você Pra ser minha mulher querida E pra toda a vida eu só amo você Pra ser minha mulher querida E por toda a vida eu só amo você Pra você me dar amor e muito carinho Vem sentir o meu calor, vem cabecinho Vem amor, vem me dar o seu calor Vem que eu lhe dou Opa! O meu amor O meu amor O meu amor Só você O meu amor É assim, amuzinho O meu amor O meu amor Beijinho pra você Vem, é assim, amuzinho O meu amor que eu lhe dou É assim, amuzinho Amuzinho pra você Eu vou, eu vou, eu vou 씨 exampleocole E miami Eu vou, eu vou,ש Obrigado.